Oi galera, e aí pessoal, beleza? Então gente, tô aqui na Pneu Flex Recapagens Pneu Flex Esse pessoal aqui é que faz recapagens pra mim Eu vou botir os pneus em casa ali Aí eu ajeitei uma recapagem, vamos recapar e botar no Fenix Meus pneus já tá meio na lona Então eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos tirar os pneus por eles Tem uns ali que deu bolha Que eram os importados que eu tinha no caminhão, já não dá mais certo E eu vou Vamos tirar eles aqui então Pra botar os pneus recapados Esse aqui é o que deu bolha Pra vocês verem que não tem mais jeito Esse aí também deu bolha E os outros dois que eu tenho aqui Os outros três que vão sobrar Então Já tá na hora Tá aí então a gente Resolveu aí que eu Os quatro que eu tinha ali Mandei recapar Vamos botar sapato novo na criança, né gente Tá aí eles aí Meus gudia Meus gudião tá aí Esse aí que eu tinha em casa Eu vou Vou botar esses bichos No verde Passa a hora de sair trabalhar Sair trabalhar Tranquilão, né Aí aqui é a pneu flexa Que é Bem estruturado aqui Trabalham bem legal Chega aqui Bem atendido Temos uma salinha Decente aqui Pra poder ficar aqui Um escritório Da empresa Vocês veem que é uma empresa Bem conceituada, gente E aqui é onde eu recapo pneu Tá aí o Félix aí Vai ser recapado os pneus dele Eu preciso Deixar tudo ajeitado Hoje, né Hoje é dia Dia 10 Porque Amanhã A dona Márcia Vai fazer a cirurgia Então nós temos que Ajeitar tudo hoje Bom Deixar ele desmontar E montar E já já A gente volta Com ele montando Os pneus do lugar Aí pessoal É isso aí pessoal Tá aí pessoal Ainda vamos Colocar os pneus Já montados aí Os pneuzão Borrachudo Bonito Rapaz Vai botar no lugar Os pneuzão Pra gente Vai ficar Show de bola Os pneus Recapadinho Aí Não deu pra comprar Novo Vamos botar Recapado Infelizmente A gente tem que trabalhar Dar o passo E a cor Então Alcança o pé Esse pneuzão bonito É com os pneuzão Vai bonito Deixa eu ver A praça Segurizada Aqui 652 Nossa Olha que esse pneuzão bonito Gente 7 e 20 Motor Show de bola Vou ficar calçadão De pneu De novo Vai pneu Agora Pra trabalhar Um ano Sem se incomodar Então se quiser Fazer um pedor De cabeça Ponteira Que eu botei Esses dias Peneu flex Aqui Vou falar Pra vocês Gente É uma empresa Bem conceituada Fica aqui Na rede Do Lopes Eles trabalham Com a Moreflex Então é uma empresa Bem conceituada No mercado Nos ajuda A gente Trabalha com qualidade Pode ver Que é uma oficina Bem organizada Limpa E a gente Desde que eu comprei Caminhão Que eu moro no Paraná Eu só faço serviço Com eles Aqui Peneu flex Pessoal Essa É o nome Da empresa Trabalho com a Moreflex Com a Moreflex Borracha Bem estruturada Bem grande É uma empresa Bem estruturada Eu particularmente Sou freguês Sou cliente dele E muito satisfeito Com o serviço O serviço dele Sempre bom Bem feito Bem ajeitado Pode ver que fica Ficamos com os pneuzão Bonitos De novo Eu fico contente Quando eu ver Essas coisas Ai temos Sapato novo Pessoal Quatro borrachodão Do jeito E atrás A gente não vai Se incomodar Tão cedo Vai pintar Essas rodas Amanhã A dona Marcia Vai pra Vai pra oficina Vai pra oficina Vai pro hospital Fazer a cirurgia E aí A gente Não sei quanto dia Ela vai ficar lá Mas tá aí Os pneuzão Vamos carregar Os estertos No ensino Aí pessoal Colocando O esterpe Em cima O esterpe Vamos levar um Que vai aproveitar Porque os outros Não vai aproveitar Acho Até mais Ah vai ter que levar Todos pra casa Vamos descartar O que vai aproveitar E o que não vai aproveitar Vou levar todos eles Pra casa Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.